É o Afonso na voz E o Isau tenta acompanhar Vai malvadinho, vai malvadinho É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar Tanto pro escurinho e faço você gamar Que nem play na safadeza Olha o que rolou, tu me chamas de malvadinho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, por dentro escurinho Ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me pega de quadro e vem no jeitinho De frente aludado, bigodinho, eu fui nem assim Mas me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Ai que delícia Na hora da foda ela fica louca e tá me falando assim Vai malvadinho, vai malvadinho Eu joga essa rabo pra mim Vai malvadinho, vai malvadinho Eu joga essa rabo pra mim Vai malvadinho, vai malvadinho Ai que delícia Pede amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, por dentro escurinho Ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me pega de quadro e vem no jeitinho De frente aludado, bigodinho, eu fui nem assim Tu me fez rosa, baby Tu me fez rosa, baby É que eu não sei falar de amor, eu falo só pra te enganar Tanto pro escurinho e faço você gamar Plena safadeza Plena safadeza Olha o que rolo, tu me chama de malvadinho Me chama de amor, pede com carinho Me conta que eu gosto, por dentro escurinho Ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me pega de quadro e vem no jeitinho De frente aludado, bigodinho, eu fui nem assim Tu me fez rosa, baby Tu me fez rosa, baby Ai que delícia Na hora da foto ela fica louca e tá me falando assim Vai malvadinho, vai maladinho Ou joga essa raba pra mim Vai malvadinho, vai maladinho Ou joga essa raba pra mim Vai malvadinho, vai maladinho Ai que delícia De frente aludado, pede com carinho De frente aludado, bigodinho, eu fui nem assim Ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me pega de quadro e vem no jeitinho De frente aludado, bigodinho, eu fui nem assim Assim tu me fez rosa, baby Tu me fez rosa, baby Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Vai malvadinho, vai maladinho